Partiu, gente! Tudo bom com vocês? Tô bom, graças a Deus. Hoje eu vim trazer pra vocês mais uma videoaula do louvor Martírio da Cruz com a dupla Os Taquarenses, tá bom? Eu vou estar passando o solo na velocidade normal e depois eu vou estar passando lentamente e depois eu vou estar explicando pra vocês, tá bom? Eu peço a todos que deixem o seu like compartilhem esse vídeo pra quem gosta de louvor de viola deixa o seu comentário aí embaixo que eu estarei vendo todos os comentários estarei respondendo a todos peço o seu louvor que eu estarei trazendo aqui pra vocês, tá bom? Minha viola, ela tá afinada em Ré maior só que o louvor ele tá em Lá maior então nós vamos usar Lá na sétima casa quem tá com a viola afinada em Ré vai usar Lá na sétima casa vai usar o Mi na segunda casa e vai usar o Ré sol tá bom? então vai ser Lá, Mi e Ré tá bom? então vamos pra videoaula aquele... aquele... vgo... tá bom? 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 então vai usar o meu nome Amém. Amém. Mais uma vez. Vamo lá. Então aqui, vamos começar no quarto par, casa sete, um toque. Terceiro par, casa cinco, um toque Terceiro par, casa sete, um toque Quarto par, casa sete, um toque Quarto par, casa seis, um toque Repetindo Quarto par, casa sete, um toque Terceiro par, casa cinco, um toque Terceiro par, casa sete, um toque Quarto par, casa sete, um toque Quarto par, casa seis, um toque Fica assim Prosseguindo Quarto par, casa seis, um toque Terceiro par, casa três, um toque Terceiro par, casa cinco, um toque Quarto par, casa seis, um toque Quarto par, casa três, um toque Casa quatro, um toque Fica assim, repetindo de novo Quarto par, casa seis Terceiro par, casa três Terceiro par, casa cinco Perdão, seis Terceiro par, casa seis E quarto par, casa quatro Raspa a casa quatro Fica assim Repetindo essa parte de novo Quarto par, casa seis Terceiro par, casa três Terceiro par, casa cinco Quarto par, casa seis Quarto par, casa quatro Quarto par, casa quatro Terceiro par, casa dois Terceiro par, casa três Quarto par, casa quatro Quarto par, casa dois De novo Quarto par, casa quatro Terceiro par, casa dois Terceiro par, casa 3 Quarto par, casa 4 Quarto par, casa 2 Quarto par, casa 2 Quarto par, casa 2 Solto Perdão, quarto par, casa 2 Terceiro par, solto Terceiro par, casa 2 Terceiro par, segundo par Quarto par, casa 2 Quarto par, solto E aí fica assim Repetindo de novo Segundo par é casa 2 Segundo par é solto Terceiro par é solto Terceiro par é casa 2 Segundo par é casa 2 Segundo par é solto Segundo par é solto Segundo par é casa 2 Terceiro par, solto Segundo par, casa dois Solto Segundo par, casa dois Perdão Quinto par, casa quatro Aí, segundo par Quarto par, casa dois Arrasta pra casa sete Terceiro par, casa sete Repetindo de novo Quarto par, casa dois Terceiro par, casa solto Terceiro par, casa dois Quarto par, casa dois Quarto par, solto Quarto par, solto Quarto par, casa dois Terceiro par, solto Quinto par, casa quatro Quarto par, casa dois Quarto par, casa sete E termina na terceira corda, casa 7 Os não você pode fazer assim Um harmônico aqui Os não você pode fazer assim Tocar todas, tá? Repetindo tudo novamente, né? Vamos lá Quarto par, casa 5, 7 Quinto par, casa 7 Perdão, quarto par, casa 7 Terceiro par, casa 5 Casa 7 Quarto par, casa 7 Casa 6 Quarto par, casa 6 Terceiro par, casa 3 Casa 5 Casa 3 Perdão, 5 Quarto par, casa 6 Casa 4 Quarto par, casa 4 Terceiro par, casa 2 Casa 3 Quarto par, casa 4 Quarto par, casa 2 Quarto par, casa 2 Terceiro par, casa 2 Terceiro par, casa 3 Quarto par, casa 2 Quarto par, casa 2 Solto Quarto par solto Quarto par casa 2 Terceiro par solto Quarto par solto Quinto par casa 4 Quarto par casa 2 Arraso para quarto par Casa 7 E terceiro par casa 7 O sinal no harmônico Na casa 7 O sinal desce tudo Agora eu vou passar lentamente novamente Ou Ou sinal Eu quando vou louvar esse louvor Eu faço assim As vezes Agora a velocidade normal Então gente Essa foi a videoaula de hoje Martilho da Cruz Com a dupla Os Taquarenses Tá bom Espero que vocês tenham gostado Peço a todos mais uma vez Que deixe o seu Sua curtida Sua zóia Seu like Compartilhe o vídeo Para quem gosta de louvor de viola Deixe o seu comentário aí embaixo Que eu estarei respondendo a tudo Deixe o seu pedido Tá bom Deixe o seu pedido aí embaixo Que o louvor que eu sei Que eu trago aqui no violão Na viola que eu vou estar trazendo com vocês Que Deus abençoe a todos Eu peço perdão a todos também Por não ter postado o vídeo A videoaula na quarta-feira Que agora nas quarta-feira Teremos vídeos de violão Vídeo aula de violão Então peço também o seu louvor no violão Todas as quarta-feira Estarei trazendo aqui Vídeo aula de violão E todos os domingos Vídeo aula de viola Tá bom Então peço o seu louvor de violão De viola Que eu estarei trazendo para vocês Tá bom Que Deus abençoe a todos E até a próxima videoaula Vídeo aula de violão